Salve galera, tudo bem? Tô aqui pra falar rapidinho com vocês sobre os critérios de correção da Unesp, né? A Unesp tá chegando e aí vocês vão fazer a primeira fase na próxima quarta-feira, que vai ser dia 15, beleza? E claro, a gente tá aqui na expectativa de vocês passarem pra segunda fase, que é o que vai acontecer, né? E aí vai rolar numa segunda fase a redação da Unesp e a gente precisa saber quais são os critérios. Então, bora lá! Isso aí, pessoal! Seguinte, primeiro critério, a gente tem uma grade aí com três critérios, né? Três grandes critérios. O primeiro critério, vamos chamar de A, critério A, vai ser o critério tema, beleza? Então, olha só, esse critério vale três pontos, tá? Depois, claro que a banca da Unesp faz uma conversão, porque a prova da Unesp vale até 28 pontos. Então, existe aí essa conversão pra valer até 28, no caso aqui o critério A vale três pontos, ok? E o critério A, na verdade, ele só vai levar em conta, de fato, uma leitura produtiva do comando da redação. Quer dizer, você atendeu ao tema, né? Você tem ali palavras-chave da frase temática que apareceram no seu texto? Porque se rolou isso aí, mesmo que eventualmente não seja uma dissertação argumentativa, que é uma coisa que vai pesar, evidentemente, bastante, né? Seu texto vai passar pro próximo critério. Agora, caso ele, de fato, não atenda o tema, lógico que isso é um critério pra, infelizmente, zerar a sua redação. Então, primeiro critério, tema, beleza? Proposta. É só você observar a proposta e atender a proposta. O segundo critério é o critério estrutura, beleza? Nesse caso, galera, a gente tem avaliação da estrutura no sentido macro. Esse critério vale quatro pontos, belezinha? Quatro pontos, ok? Então, quando a gente fala em macroestrutura, basicamente é o seguinte, o texto dissertativo e argumentativo, a gente sabe que ele vai ter uma estrutura em três partes, ok? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Encaixou, deu certo, né? Deu pra visualizar, a gente consegue perceber que tem essas três etapas no seu texto aí, mesmo que, eventualmente, ele tenha três parágrafos. Claro que se seu texto tiver três parágrafos, ele não vai ser muito bem avaliado, mas ele vai, pelo menos, passar por esse critério, né? Então, você precisa respeitar essa macroestrutura. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Você tem que ter coerência nas ideias, tem que ter uma boa sequência, né? Um bom planejamento pra que você consiga selecionar bem os seus argumentos e que haja uma sequência, né? Que seu texto seja planejado pra deixar claro o seu posicionamento pra que você consiga, de fato, sustentá-lo a partir de uma organização de ideias. É uma sequência de ideias, beleza? Então, por isso, é importante que você deixe claro o seu posicionamento, porque esse posicionamento é exigido justamente nesse critério, o critério da coerência. A gente sabe que, geralmente, a Unesp, né? As provas que são feitas pela Unesp, são provas que te trazem uma pergunta, você precisa se posicionar, né? Então, você precisa responder sim ou não, você precisa, eventualmente, de fato, adotar um ponto de vista dentre dois, pelo menos, né? E que você consiga sustentar bem esse ponto de vista. Pra sustentar esse ponto de vista, você precisa, primeiro, deixá-lo claro na sua tese, né? Que é a introdução do texto. Escolher um bom percurso pra sustentar essa tese. Isso quer dizer que você vai escolher bons argumentos pra sustentar essa tese. Argumentos consistentes, né? Na verdade, profundos, de profundidade, que revelem uma visão de mundo um pouco mais abrangente, né? Do que aquela só do senso comum. O texto vai ter autonomia. O que é um texto que tem autonomia, né? Não é uma questão da autoralidade, é diferente. O texto que é autônomo é aquele texto que explica por si só aquilo que ele veio fazer, né? Então, se você vai defender o posicionamento X, esse texto já é suficiente pra que o leitor compreenda esse posicionamento. E ele não vai precisar de se ancorar em textos diferentes aí. Quer dizer, você vai fazer referência a outro texto? Isso não pode, né? Você vai trazer um repertório sociocultural? Você pode e deve, desde que, evidentemente, você realmente consiga colocá-lo bem ali, de um modo que o texto fique autônomo, né? Que a pessoa consiga compreender, mesmo sem não ter conhecido aquele repertório, né? Que a pessoa consiga compreendê-lo ali dentro daquele universo textual que você se propôs a produzir. Tá, beleza. Então, você tá entendendo até agora que a gente tem alguns critérios. O primeiro é o tema, né? O segundo é a estrutura, beleza? O terceiro a gente chama de expressão. Como assim expressão, cara? Aqui, a verificação é da microestrutura. O que significa isso? A macroestrutura é aquela que corresponde à divisão em etapas do texto dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a microestrutura, galera, presta atenção nisso, diz respeito aos elementos gramaticais, morfológicos, sintáticos que você emprega ali pra poder construir cada parágrafo do seu texto, né? Então, o primeiro ponto aqui é o lance da coesão. O que a gente avalia, né? No caso da coesão textual. A coesão, lembrando, a coesão diz respeito à organização das ideias no texto, né? A relação entre as ideias no texto, ok? Então, a partir do momento que você seleciona palavrinhas ou pra retomar alguma coisa já mencionada ou pra fazer uma costura, né? Dar uma sequência entre um parágrafo e outro, uma frase e outra, você está trabalhando com elementos coesivos, ok? Aqueles elementos que vão juntar mesmo as ideias do seu texto, belezinha? Então, a gente avalia a coesão referencial, né? Que significa o quê? Que significa o tipo de palavra que você emprega, se adequado ou não, para retomar elementos do seu texto. Então, por exemplo, você usou um pronome demonstrativo esse e essa, né? Geralmente eles estão fazendo o quê? Geralmente não. Eles precisam retomar elementos que já foram mencionados anteriormente no texto, ok? A coesão referencial, então, diz respeito a esse tipo de recurso que você utiliza, as palavras que você utiliza para substituir outras, para trazer de volta outras ideias, né? Que você já trabalhou e que você precisa ampliar ali, ok? E aí tem a coesão também sequencial. O que significa isso? Aquela que dá sequência para o seu texto. Então, a gente tem ali operadores argumentativos que servem tanto intra quanto interparágrafos. O que significa isso? Você tem um parágrafo. No seu parágrafo, por exemplo, tem quatro frases, quatro períodos, né? Isso significa que, pelo menos em alguns desses períodos, você tem que iniciar a sua frase com algum operador argumentativo que dê sequência, né? Que dê progressão para o seu texto. Então, por exemplo, nesse contexto, nesse viés, dessa forma, por conseguinte, né? Que são palavrinhas que a gente usa ali para fazer costura. Depende, claro, do significado que eu quero atribuir àquela minha frase. Aí eu vou começar um parágrafo novo. Vamos supor que eu vá começar, por exemplo, a conclusão. Na conclusão, eu vou começar usando o quê? Portanto, né? Na conclusão, eu também poderia trabalhar com qual operador argumentativo? Logo, certo? A gente pode até, eventualmente, trabalhar com pois, né? Se der para substituir pelo portanto. Como assim, professor? Pois tem valor de portanto? Sim. Quando ele não está no início da frase. Quando ele não está no início do parágrafo, né? Ele vem depois do verbo. Como assim, professor? Professor, tem como você me citar o exemplo? Agora, cara, eu te cito o exemplo. Então, vou dizer assim, a gente vai trabalhar hoje com o tema da meritocracia. Se é, de fato, alguma coisa que beneficia toda a sociedade ou não. Se existe a meritocracia ou não. Eu vou começar assim. É evidente, vírgula, pois, vírgula, que a meritocracia não é uma realidade defensável no Brasil atual. Ponto. Vamos colocar assim. Só para dar um exemplo mesmo. É evidente, pois, que a meritocracia não é um benefício observável como um todo no Brasil contemporâneo. Então, vocês estão percebendo que eu coloquei o pois depois do verbo, né? É evidente, vírgula, pois, vírgula, não é? Então, nesse caso, eu vou poder substituir esse pois pelo portanto, ok? Então, nesse caso, eu estou trabalhando com um operador argumentativo que está iniciando, né, cara? Um parágrafo novo, beleza? E aí, seria esse conectivo, esse operador que eu disse para vocês que ele é interparágrafos. Vamos supor que eu vá começar o argumento 2 e, no caso do argumento 2, eu estou acrescentando um ponto de vista. O que eu vou fazer, então? Eu vou utilizar um além disso, eu vou utilizar um ademais, né? E é isso, cara. Então, ali dentro dos parágrafos, se eu for adicionar, vou utilizar o não só, mas também, não só, como também. Norma padrão entra aqui também, evidentemente. O que significa isso? Significa que você vai ser avaliado do ponto de vista da acentuação, da pontuação, da regência, ou seja, utilização de crase, por exemplo, né? Concordância verbal, nominal. Outra coisa significativa, claro, né? A ortografia. E se você faz uma boa seleção lexical? O que significa fazer uma boa seleção lexical, galera? Significa que você consegue escolher, eleger vocabulário que seja, de fato, alinhado a essa modalidade de texto, não é? Então, você escolheu um vocabulário que é do universo coloquial, informal, não pegou bem, não foi legal. Ah, eu coloquei ali, professor. Ao invés de falar assim, ah, um país que, no Brasil, há muitas desigualdades que impedem a verificação da meritocracia, por exemplo, né? Beleza, você falou que no Brasil há, do verbo haver, lindo, maravilhoso, espetacular, né? Agora, vamos supor que você tenha esquecido, você mandou lá, no Brasil, tem muitas desigualdades que impedem a verificação da meritocracia. Se você utilizou o verbo ter no sentido de haver, isso significa que você escolheu um vocabulário que não é adequado para aquilo. Por que ele não é adequado, galera? Porque o verbo ter, no sentido de haver, é coloquial, é informal, ele representa grau de oralidade, né? Então, você vai perder ponto ali. Ali onde, professor? Norma padrão, critério 3, né? Expressão, ok? É isso que vai acontecer. Então, de novo, retomando, tema, atender o tema, beleza, 3 pontos. Depois, você tem estrutura, você fez a macroestrutura, você tem coerência nos seus argumentos para defender um posicionamento. Maravilha, você ganhou 4 pontos, né? E depois, expressão, que é o terceiro critério, que vale mais 3 pontos. Você conseguiu promover uma boa coesão, uma clareza na exposição do seu texto ali? Você respeitou convenções gramaticais? Maravilha, então, teu texto está muito bem qualificado, é só sorrisse. Sentir aquela alegria tomando o seu coração. Chegar no Olimpo dos vestibulares. Na verdade, todo mundo que vai prestar já está no Olimpo, né, cara? Porque vocês já são vencedores, ok? Na verdade, anota depois, né? O seu resultado, isso tudo. Na verdade, é mais uma verificação, né? De que ou você vai tentar de novo, porque você não vai desistir, ou você vai comemorar, vai ficar muito feliz. E a gente espera que tudo isso aqui ajude pra caramba vocês nessa trilha rumo ao Olimpo dos grandes vestibulares. Então, critérios da Unesp, pega essa dica, se liga. Se você gostou, galera, presta atenção. Deixa o like, né, que isso vai ajudar bastante aqui, galera. Ajuda pra caramba, velho. Então, por favor, façam isso. Inscrevam-se, né? Compartilha, beleza? De repente tem um colega ali que vai prestar e tal, e você acha que pode ser, né, sei lá, útil pra ele. Então, e eu espero realmente que seja, claro. Então, manda ver, cara. Compartilha lá, beleza? Compartilha, a gente tá esperando. Um forte abraço. É isso aí, galera. Boas provas para vocês.